Intercessão por parte dos Sportingistas e depois Balakov sem demoras ao demonstrar que é realmente um fora de série. Um remato espantoso de força e colocação. Por Beco à costa, após uma jogada sensacional de Sapinto. Começava da melhor maneira o Sporting, o jogo de frente ao Benfica. A CIDADE NO BRASIL